No dezembro da serra, vai chegar um momento em que sua vida vai ficar plana, ou por que não dizem plena, né? A serra é plana e aí comparação na sua vida plena. Depois de uma noite escura, sempre tem um dia de lua, né? Todo mundo sabe disso. Então, eu não sei se nesse momento a sua vida está plana ou plena, como esse trecho da terra da Arara, ou se está com uma dificuldade enorme, igual ao trecho que nós temos no início do vídeo. Seja qual como, aproveite com a certeza que tudo é passageiro. Quando você está de bicicleta, a subida serve para contradecer suas pernas, seus bustos, e a reta, para você dar uma relaxada nele. Então, fortaleça na dificuldade, relaxe quando a vida estiver plena, aproveite bem, e claro, saiba que é passageiro. Pode ou não, de qualquer momento, a qualquer momento, aliás, vir, mandar uma subida. Porque, como dizer a minha saudada mãe Maria do Carmo, a vida é cheia de altos e baixos, né? E assim acaba na torta. Pois é, gente, sempre que eu passo o percurso com a Leandro Teresina, ou vice-versa, na subida da Serra da Arara, é claro, na descida. Eu me lembro dos momentos da vida, e por isso que eu não desisto nunca. Eu sei que, por maior que seja a subida, tem algo que eu vou me esperando lá em cima. E isso, claro, vale para mim e para você. Agora, falando só da Serra, o que tem de bom, lá na frente, é um cafezinho que eu vou tomar daqui a pouco. Quem conhece esse trecho sabe, né? Deixa eu ver se está chegando um cafezinho, né? Ah, então está aí, tem uma rápida reflexão, aproveitando aqui a viagem, o percurso de Teresina. Ah, estou ali, olha, e essa rápida reflexão. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Eu estou na festa aí, 24 horas, com você. Olha aí, olha o cafezinho, acho que... Deus abençoe, veja que até chegar no cafezinho. Agora, cara, eu estou indo ali. como...